Mais uma história de desaparecimento de adolescente aqui em Tailândia. Tava tudo embalando as coisas lá, aí pedimos pra ela só pegar uma caixa pra nós terminar de embalar as coisas pra não botar no caminhão. Ela ia sair hoje em 4 horas da manhã. Dessa vez é da adolescente Vanessa da Silva Moura, de 15 anos de idade, que desapareceu após os tios dela, que vieram da cidade de Imperatriz, vim para levar a garota de volta para lá. Porque ela morava apenas com o pai aqui, que faleceu há 20 dias. Os tios marcaram a viagem pra acontecer por volta de meio-dia dessa quinta-feira. Mas a garota acabou desaparecendo, saiu de casa sem informar os familiares. E até agora não deu nenhuma notícia para os tios que vieram até a delegacia de Tailândia pedir ajuda para a polícia e também para a imprensa, para localizar a adolescente. Aí nós viemos pra ajudar elas, porque elas são duas irmãs. E ela é de menor, então quem é responsável é os tios. Porque a mãe dela não mora aqui, mora em São Paulo. Aí nós estamos pra ajudar ela aqui. Aí como ela fez o quê? Ela foi sumir. Então o que é que nós queríamos? Que ela aparecesse. A pai Vanessa aparece pra nós te levar pra casa. O que nós convenhamos com você foi se você quisesse morar com sua mãe, você morasse. Se você não quisesse morar com nós, e nós também somos parentes. E as coisas estão aqui ainda, porque nós não podíamos mandar, porque nós tínhamos que fazer aqui uma ocorrência porque ela sumiu. Mas nós não sabemos de quê.